A estreia do Ipatinga na Série B foi em casa, contra o Santa Cruz. Contra-ataque da equipe mineira, Diego Silva recebeu na entrada da área e fez. O goleiro Rodrigo Poço rebateu o cruzamento e Jairo no rebote empatou para o Santa Cruz. O Ipatinga chegou à vitória a sete minutos do final. Jogada envolvente e Charles encheu o pé. Ipatinga 2, Santa Cruz 1.